Tinha um amigo e ele me mostrou o Vigigal. Eu perguntei como é na favela, as pessoas não têm medo, têm xerreteiros, têm armas, mas o que é isso? Ele disse, não, tudo tranquilo, pode entrar. Eu posso entrar lá, eles não vão me matar? Não, não, você é meu amigo. Tá bom, vamos. Melhor ficar aqui e não paga mais para alugar. Comprar uma casa barata, preparar um quarto para mim e deixar ficar mais tranquilo e ter um tempo para buscar um trabalho. E depois chegou outras pessoas e perguntou, é, posso ficar aqui também? E tá, podemos fazer uma outra casa, um outro quarto. E a gente começou assim. A primeira cara foi um cara da França, depois uma menina da África do Sul e depois um alemão. Botei na internet, albergue, na favela, estudantes, no PUC, porque é bem perto. Eles ficam aqui, pagam por mês, mais barato, eu acho que aí uma outra vida também. A gente das favelas tem sentimento de comunidade. Todos saúdam, bom dia, boa tarde, tudo bem? A gente tem no Leblon, viste? As roupas mais caras. Mas, hey, tudo bom? Acho que aqui é melhor. A gente mais sincera. Não podemos nem pensar, pois até lá nos bailes eles vêm nos humilhar. Fica lá na praça que era tudo tão normal. Agora, com a polícia, chega muito mais turistas agora. Antigamente, eu tinha que buscar eles na entrada, tinha que explicar. Não tira fotos, não faz isso, não faz isso. E agora tem regras normais, acho que. O Facebook só é Alto Vidigal. O website é www.altovidigal.com, sem BR. O telefone é 33, 22, 30 e 34. Vai pra After Beach, todo domingo, às 6 horas, à meia-noite, temos o Lounge Music e pessoas na comunidade se encontrarem aqui. E pessoas da fora também querem conhecer a comunidade e querem ver essa vista maravilhosa aqui no Alto Vidigal.